Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui mostrando aqui uma coisa de interesse aí para quem tem casa na Praia do Presídio, como eu, e já passou alguns perengues em relação à comida. Aqui você vai para a CE040, vindo no sentido Praia do Presídio. CE040 para lá, passou a pracinha triangular. Vê logo aqui, a locadora Quiraz é a curva, onde tem os guarde-reios, não tem errada. Fortaleza para lá, vindo para a sua pracinha, no guarde-reio. Aí tem onde você comer aqui, que eu já fiz a propaganda do pessoal aqui. Aqui você toma café da manhã, pão, bolo, tapioca, o que você imaginar. O número, eu gravo esse número aí. Saí da Praia do Presídio para tomar café aqui, porque só tem aqui. Top. Aqui o cartãozinho é outra coisa, outro comercial que eu vou fazer aí. Aí ó, pão carioca, pão massa fina, bolo, tapioca, e só chegando o carro aí, ó. O pessoal vem de lá para comer aqui. Café, sanduíche, salgado, rosca, goma, suco e vitamina, e os cartões que aceitam. E aqui é top demais. Simples, limpo e bom. Passando para o outro lado. Aí ó, paladares, self-service e marmitaria. Está aí o Instagram, zap, e tem delivery, né? Manda entregar na sua casa. Principalmente se for na Praia do Presídio, que é perto, é rápido. Ela pode passar o cardápio através do zap para você, do cardápio do dia, e você solicita, né? É quem realmente vai comer, e ela manda entregar rapidinho na sua casa aí, pra Praia do Presídio. Porque ontem foi o dia que eu me alimentei praticamente mal, né? Porque só tinha uma opção e tudo mais. Aqui tem várias opções, eu vou resolver agora de almoçar aqui. Peço para ela levar lá em casa. Mais top. Entendeu? Aqui ó, o cartão, ó. Número 992920462. Pra cá. Tudo legal. E pra lá tem a barbearia, né? Salão de beleza aqui, ó. A unir útil, o agradável. Também tem o número da menina aí, ó. Barbearia. 9, 8, 6, 30, 12, 6, 5. Aí você pode tomar café, solicitar o almoço, e pra ficar mais bonita ou bonita, vem fazer aqui, ó. Horário de funcionamento de 17h30 às 12h, de 13h às 18h. Aí, ó. Top, a logomarca. Vem dar um visual aí, né? Dar uma mudada no visual aí, é bom. Então, tem as três opções pra você escolher aí, ó. Café, almoço e salão de beleza. Aí você que manda aí. Entendeu? Eu, particularmente, já sofri muito na Praia do Presídio procurando essas três coisas e não encontrei. Porque lá não tem. Não tem mesmo. Aí agora tô com a... Com a faca e o queijo na mão, né? Então, nós vamos retornar. Já foi dito aí pra vocês que moram na Praia do Presídio, ou nas redondezas aqui. O local que eu indico é esses daqui. Não tô ganhando nada com isso. Eu faço porque as pessoas aqui são gente boa, entendeu? Falou, obrigado, tchau, um abraço. Lembrando que é dia 10 de setembro, uma sexta-feira. Valeu! Tchau, tchau.